Começa agora nosso bate-papo sobre segurança no trânsito dentro do programa Laço Amarelo. Nessa conversa, eu, Daniela Gorgel, gostaria de convidar você para assumir um compromisso com a segurança no trânsito todas as vezes que você sai de casa, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. Independente qual meio você escolheu para transitar, avalie os riscos e faça somente o que é certo. Sabe por quê? Porque mesmo você fazendo tudo direitinho para estar seguro no seu ir e vir, se alguém fizer errado e cruzar o seu caminho, você estará do mesmo modo correndo riscos de se machucar. Por isso, é importante que você se comprometa com a sua segurança e exija que o outro também faça o mesmo. Esse é o podcast do programa Laço Amarelo. Juntos salvamos vidas. Até mais!